Safada, só tá me dando mole porque eu tô de crocada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, você te desce na vara e não para Com a xarequinha, feliz anime Sabe que quando olha assim, putaria é o Skibold Tá doidona de Black Bunny Sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de crocada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada Pega a visão, Stallone e Santos É outra parada, entendeu? É só audioporográfico É putaria dos jovens até o renaut Surtada, só tá me dando mole porque eu tô de crocada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, você te desce na vara e não para Com a xarequinha, feliz anime Sabe que quando olha assim, putaria é o Skibold Da doutora de Black Bunny Da doutora de Black Bunny É só, 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 sua safada Só tá me dando mole porque eu tô de crocada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada Tava lembrando de você em cima de mim No body do Santa Maria 16 16 18 18 19 19 19 20 20 21 22